Olá pessoal, sou Thiago Pettini, doctorapple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar um recurso que pode ser muito interessante para você que está disponível no Aventura. Vamos lá, vamos abrir os ajustes do sistema, agora mudou o nome, então vamos lá no menu da maçã, ajustes do sistema e aqui na barra lateral a gente vai em acessibilidade, dentro de acessibilidade a gente vai em áudio e no áudio agora o sistema está oferecendo sons de fundo. Então os sons de fundo quando você habilita aqui, olha só que legal, quando você habilita os sons de fundo você pode escolher aqui uma porção de sons de fundo para poder evitar distração, para poder cobrir algum ruído externo que possa estar te atrapalhando no seu trabalho. Então aqui você tem ruído equilibrado, ruído brilhante, ruído oceano, riacho, você tem vários sons aqui, deixa eu diminuir um pouquinho só para não ficar muito alto, vamos ouvir. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br. Vamos ouvir aqui o doceano, por exemplo, vamos clicar aqui para baixar, ele vai fazer o download e aí na hora que você ativa esse barulho ele vai ficar fazendo o tempo todo enquanto estiver ativado, não importa, mesmo que você coloque uma música, que você coloque outras coisas, outros sons, um vídeo rolando, o som de fundo vai acontecer. O legal é que ele tem um volume separado também, tá? Então mesmo o volume do sistema estando alto, você pode deixar o som de fundo com um volume um pouquinho menor, para também não incomodar. Vamos ativar para a gente ver do oceano aqui. Olha lá, realmente pode ser bem relaxante, dependendo do que você está fazendo, né? Pode ser bem legal. Vamos escolher um outro aqui, ó. Vamos interromper esse, vamos escolher, ó, ruído equilibrado, brilhante e escuro. Existem estudos que dizem que esses sons, ruído branco, como eles chamam, né? Realmente pode ajudar você a relaxar, eles usam isso com crianças e tudo mais, né? Vamos ver como é que é esse ruído equilibrado aqui. Seguindo o volume aqui. E tem até a opção de você desativar o som quando o Mac não estiver em uso, né? Então na hora que você bloqueia o computador, ou que ele entra em proteção de tela, aí esse som de fundo, ele automaticamente para, né? Então é um recurso que pode ser muito legal, que está dentro de acessibilidade, mas que pode ser legal para qualquer pessoa aí que queira um pouco mais de concentração, um pouco mais de harmonia aí na hora do trabalho. Legal? Espero que tenha gostado desse vídeo. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP remota. Ok? Eu fico à disposição. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.